Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Glória a Deus, aleluia Vamos glorificar o nosso Deus que Ele já se faz presente no nosso meio Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor Oh, aleluia Diga pro teu Senhor nesta noite Que mesmo com todas as tuas imperfeições O teu desejo é ser criado a Ele, aleluia Eu me colocarei Aos teus pés em adoração Tenho sede da tua presença A beleza da tua santidade Meu Deus, aleluia Meu Pai, eu te amo Acima de tudo Que o meu coração deseja Reconhecê-lo Tua santidade Tua majestade Tua majestade Meu Deus, aleluia Eu sou teu filho amado Meu reino Tua majestade Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o meu desejo é ser criado a Ti Sabes que o meu desejo é ser criado a Ti Sabes que o meu desejo é ser criado a Ti Aleluia 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 Tua santidade Tua majestade A tua presença Incorpável é Eu sou teu filho amado Eu me reino totalmente a ti Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o meu desejo é ser Eu em ti A tua majestade A tua presença Incorpável é Eu sou teu filho amado Eu me reino totalmente a ti Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o meu desejo é ser Aleluia 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 Aleluia